Gente, hoje a gente vai conversar com uma tutora, uma das minhas queridas alunas, a Marcela, tutora do Bud. E quem viu aí nos stories, né, eu contei assim um micro resumo da história dela, pra que vocês pudessem se conectar. Porque assim, o que eu trago aqui, galera? Ah, Thaís não vai falar de conteúdo. Eu vou sim, isso aqui é conteúdo pra vocês. O que eu tô falando aqui é o que se não tá acontecendo agora na tua vida, já aconteceu. E se tu ainda não aconteceu e não tá acontecendo agora, e tu tá com uma suspeita, porque se tu não tava aqui, vai acontecer. Ou se recuperou, vai voltar. Então, o que eu falo aqui é passado, presente e futuro. A diferença é, quem é você no passado e quem vai ser você no futuro? Você vai ser aquele tutor que vai continuar tendo esse comportamento aí de ficar dependendo dos outros? Gente, por favor. É uma perda de tempo exageradíssima. A gente perde muito tempo indo atrás de dicas, a gente perde muito tempo pedindo opinião alheia, vendo se do coleguinha foi bom, arriscar no escuro é uma perda de paciência muito grande, sem contar no dinheiro. Tem uns que não afeta tanto, mas tem outros que, poxa, pesa bacana. Então, quem vai ser? Qual vai ser o teu perfil? Qual vai ser o teu comportamento até então, daqui pra frente? Vai continuar como espectador ou vai fazer que nem a Marcela e vai virar protagonista? A Marcela tava com um quadro bem, 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 bem irritado, essa daqui. Foi uma das mais feias que ela me mandou. Eu nem coloquei aqui o da patinha. Mas depois eu coloco pra vocês aí o da patinha nos stories. Olha que resultado legal. Que bacana, né? Então, ela começou esse processo aí, gente, em outubro do ano passado e ela chegou nesse resultado aqui. Então, é possível, não foi utilizado remédio nenhum e ela vai contar pra vocês qual é o grande segredo. Porque tem um segredo. Tem um segredo que eu tenho trazido pra vocês. Ei, tudo bem, Marcela? Tudo ótimo. Agora tá melhor ainda. Tava contando aqui pra eles que tu teve uma mudança muito grande aí na tua rotina pra chegar onde tu chegou. E eu quero que tu conte aí pra essa galera. Marcela, tutora de quem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela. Eu moro em Formiga, no interior de Minas Gerais. E eu tenho o Bud. Hoje eu tenho mais um que é da raça oeste também. Os dois são da raça oeste. E eu morava em Belo Horizonte. E eu levava sempre o Bud sempre em lugares que eram até especializados em oeste, em Belo Horizonte. E quando eu mudei pra Formiga, eu tive muita dificuldade com isso. Mas, graças a Deus, resolvi tudo. Sou tão trabalhadora quanto muita gente aí. Não tenho tempo. É muito difícil. Não tenho tempo, assim, pra nada. Eu trabalho de home office. E tenho o Bud. E hoje tem mais um oeste que chama Jack. Então, eu estou com os dois. Hoje o Bud está totalmente controlado. Está controlado. E graças ao método Viva Bem Pet, que eu comecei a conhecer a doutora Thaís no Instagram mesmo. E eu já tinha visto muita gente reclamando, assim, de problemas de saúde com o pet, por causa de medicação e tudo. E eu resolvi tratar de forma natural. E quando eu vi a doutora Thaís, achei ela no Instagram, eu vi que tinha solução para a forma natural de tratar. E comecei a ver os vídeos e acabei entrando no método Viva Bem Pet. E hoje também eu faço parte do Manual Dermon Care. E eu baixei os dois cursos essenciais. Porque hoje eu consigo usar um produto comprado. E consigo potencializar esse produto com coisas naturais do método Viva Bem Pet. Então, foi assim, muito conhecimento, muito estudo. E graças a Deus eu consegui controlar o Bud com um mês. Um mês. Foi muito sofrido que eu passei, assim, seis meses. Mas foi um mês praticamente sem dormir. Foi bem tumultuado. Mas, graças a Deus, passou. Hoje o Bud é totalmente controlado. E minhas noites mal dormidas passaram. Graças a Deus. Show. Marcela, me conta assim, foi um desusão, né? Foi bem rápido o processo de descontrole. O controle foi basicamente um ano esse tumulto na tua vida. Me conta um pouco, assim, da experiência que tu teve nesse prazo. E quando tu entrou no método, o que que você acha que, assim, foi um aprendizado muito grande que tu não tinhas antes? O Bud aconteceu foi com uma tosa que eu, como eu tava falando, no interior, aqui em Formiga, não tem lugares especializados em tosa, na tesoura e tudo. E eu mandei ele e eles acabaram fazendo uma tosa com máquina. E depois dessa tosa com máquina que desencadeou a alergia. E começaram com os pontinhos, né? Eu achava que não seria nada. Inclusive, começaram com os pontinhos. Isso daí é interessante. Sem coçar. Não coçavam. Até a pergunta da doutora no Instagram, se o fato de não coçar, se isso seria uma alergia. E ela me alertou. Uma hora vai começar a coceira. E realmente essa hora chegou. Começou a coceira e uma coceira incontrolável, que eu não conseguia controlar, não conseguia. Era brigando o tempo inteiro. E aí eu conheci o método Viva Bem Pet. E uma coisa que mudou, pra mim, assim, muito, foi a questão de entender o funcionamento das ervas, dos óleos essenciais. A quantidade de utilização, que isso é muito importante. Porque, às vezes, alguém utiliza... Se você utiliza uma quantidade que não é apropriada pro peso do seu pet, você acaba desencadeando uma alergia maior nele, né? Então, o que me ajudou muito foi a questão de... A fórmula do controle, né? Inspecionar, observar, escrever o componente... Exatamente. A componente da erva ser utilizada, do óleo a ser utilizado. Isso daí foi muito importante. Tanto é que eu tive que mudar, inclusive, a erva que eu comecei no meu plano A e pulei para o meu plano B. Então, isso daí foi muito importante no método Viva Bem Pet pra mim. Antes de tu passar pro próximo, galera, eu vou situar vocês pra vocês entenderem o que eu e a Marcela estamos falando. Eu vou tirar esse meu áudio aqui. Tá falhando o meu áudio, não tá, Marcela? Não? Então tá. Então, ó, essa fórmula do controle que eu tô falando com a Marcela aqui, gente, é uma fórmula que eu desenhei pro doutor não ficar mais perdido naquela história do que usar. Então a gente fica naquela, o que eu vou usar? Quanto tempo eu vou usar? Até quando eu vou usar? O que funciona melhor pro meu? Então isso acontece gradualmente quando o doutor junta informações. Então a primeira informação que a Marcela começou a aprender foi a inspecionar a pele dos meninos. Hoje tu sabe eles da ponta do nariz ao rabo, né? O que tem e o que não tem. Depois disso, observar. Então ela começou a definir lesão, o que é inflamado, o que é infeccionado, o que é desidratado. E é muito discreto uma coisa pra outra. Uma infecção é facilmente confundida com uma inflamação, né, Marcela? Muito. A gente, no início, inclusive, eu achava que tinha só inflamação. Mas no final, quando eu fui conversando com as monitoras, eu vi que tinha infecção também. Então eu tive que mudar, mudar meu tratamento. Então eu fui muito bem instruída pelas monitoras nesse caso. Outra pergunta. Tu mudou algumas vezes de protocolo. Quanto ficava os teus protocolos? Nossa! Ficava muito caro? Com medicamentos? Não! Com o natural. Medicamento já foi. A gente já sabe que tu gostou muito. Era muito barato, porque eu usava praticamente calêndula, maizena... Dez reais dava... Vinte? Vinte reais? Vinte reais. Pronto. Aproveitando só esse gancho aí dos protocolos, galera. Porque não adianta a Marcela ficar falando aqui o que ela usou, porque não necessariamente vai funcionar pra gente de vocês. Mas olha só, como é que a gente começa a economizar. Então eu não só ela agora sabe escolher, como as opções que eu dou dentro do programa trazem pra ela os dois leques de opções. Eu sempre começo pelo caseirinho, gente. Vocês vão ver que eu sou perturbadora de gente. Faz o caseirinho, me faz o caseirinho. Por que é mais barato a gente testar com coisa assim de dois, três reais do que tu gastar no shampoo de duzentos contos? E aí não deu certo naquele teste. Vai fazer o quê? Então tu veio comprar produto já um pouco depois, né, Marcelo? Foi, foi, eu já tinha controlado. Já tinha controlado o bud e ele já praticamente não tinha mais nada. Aí eu comecei com o milagre do banho, né, que o milagre do banho, ele realmente é um milagre. E era contraditório pra ti, né, doutora de West? E eles falam que o West não pode tomar muito banho, porque afeta a pele dele. Então eu sempre dei banho muito espaçado nele. E quando teve essa tosa, higiene de máquina, começaram as feridinhas, eu comecei a espaçar o banho mais ainda. E aí que piorou tudo. Aí que foi só alastrando. E quando eu comecei o método Viva Bem Pet, que eu comecei com os banhos semanais, depois duas vezes por semana. Então, assim, esse método do banho, pra mim, foi assim, a salvação com o bud. E só depois de, depois dele controlado mesmo, depois de mais de um mês, que eu comecei a comprar os produtos do Manual Dermon Care mesmo. E até hoje eu uso meus caseirinhos também, pra potencializar. Principalmente shampoo. Show de bola. Bom, esse foi o dos aprendizados da Marcela. É uma ferramenta que a gente tem dentro do programa. Logo de início, os dois primeiros módulos, é a fórmula do controle. Tu achas que o sistema DDI foi assim, divisor de águas também? Tu sabia do sistema DDI, Marcela? De ter que detoxificar o teu animal, de reforçar a imunidade? Eu não conhecia. Claro. Não conhecia. E o sistema DDI, na verdade, ele começa já ajudando, né? Porque você já começa com algumas, alguns... Pra algumas pessoas, ainda tem a fase do desmame de alguns medicamentos muito fortes. O bud ainda não tava nessa fase de medicamentos fortes. Ele fez só um ciclo, né? Não, na verdade, eu fiz. O ProMum? Não, quando era remédio, eu lembro da história que tu me enviaste, que ele chegou a fazer um ciclo de medicamentos. Usava aquele... O X-ADN, sim. Nunca dei medicamento com corticoide, não cheguei no oral, entendeu? Aí a desintoxicação dele foi mais tranquila, assim, em vista de outro. Mais rápido. Mais rápido. Então ele... Mas assim, só na desintoxicação eu já notei melhora. Só na desintoxicação você já começou. É, só na desintoxicação você já começou. É, esse sistema DDI, galera, quem tá com animal medicando, a gente faz porque às vezes vocês ficam gastando uma nota em suplementação e o organismo não tá preparado pra absorver nem o natural, de tão bom do que tá lá dentro. Tem muita toxina, então se a gente não limpar, acaba se fazendo um investimento muito ruim. Tu acaba em suplemento também é um dinheiro alto, né? 200, 150 o frasquinho ali pra 30 dias. Então o sistema DDI é uma outra ferramenta também que a gente faz de cara. E a tríade, Marcela? O que que tu achou da tríade? Nossa, muito. Clareou ou não clareou? Muito. Foi a tríade e os seis pilares pra mim foi assim, foi o, como se diz, a chave, né? Faz isso, 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 isso. Qual que seria o meu método, qual que seria a minha, o caminho a ser tomado, então, foi essencial pra mim no método Viva Bem Pet, a tríade e os seis pilares foram essenciais. Show de bola. Deixa eu te perguntar, lá na tríade, tu chegou a suspeitar de mais algum gatilho? Chegou a aparecer algum gatilho pra ti na tríade durante a montagem dela? Ou tu suspeitou de algum? Na época, eu já tava suspeitando de ectoparasitas, né? E aí, eu não tive mais nenhum gatilho. Eu não cheguei nem a fazer a parte de, claro, a parte de endoparasita. Eu mudei, além de tudo, o método Viva Bem Pet fez eu mudar muitos conceitos, assim, com relação ao animal, né? Com relação a vernífugo, a várias questões que a gente pode mudar e a gente pode dar uma vida melhor pro nosso pet. Então, quando eu não tive mais nenhum gatilho, depois que eu fiz o controle, eu não tive mais nenhum gatilho de crise. Nenhum. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Mas assim, deixa eu... Eu vou tirar esse ponto. Não, eu acho que é o meu. Vamos continuar. Mas olha só, gente, essa tríade que eu tô falando aqui com a Marcela, ela é realmente isso que ela tá tentando expor pra vocês. É como se fosse uma forma de vocês visualizarem todas as tarefas que precisam ser cumpridas na rotina de um pet elétrico. Então, hoje, pra ela é mais prático porque ela é editora de dois, então cada um tem a sua tríade. Se não fosse assim, teria que ser cada um numa consulta com o veterinário, né? Porque o Jack já manifestou umas coisinhas por aí. Já. O Jack... O Jack... O Jack... O Jack... O Jack manifestou, sim. E, inclusive, já utilizei direto o método VivaPenPet nele também. Ele melhorou de um dia pro outro. Essa foi um encontro que a gente teve lá num dos nossos plantões e a Marcela relatou pra gente que ela conseguiu. Isso é uma coisa muito legal, galera. O povo acha que porque é naturalzinho, não responde rápido. Às vezes tem que entupir o animal, lavagem inteiro de chá, que o negócio é muito fraquinho. Não é nada. A maçã, ela teve resultados muito rápidos, porque o Jack veio pra montar, ela nunca nem medicou, Jack. O Bud, ele fez medicação tópica. Então, sim, os resultados dela vieram mais rápidos, porque ela não intoxicou tanto o organismo dele. Porque também a intoxicação de forma tópica, tá, gente? Então, por que que ela teve resultados em 30 dias do Jack? 24 horas. 24 horas, não. 8 horas, né? 24 horas. Pronto. O que que ela teve resultado? Resultados tão expressivos, tão rápidos. Porque ela tá utilizando só o natural. Quando a gente começa a fazer muito tratamento convencional, vai se gerando um sítio dependente. Tanto do teu animal, quanto do emocional do teu corpo. Porque era assim, né? Quando ficava em desespero, Marcela. Ai, corre pra fazer alguma coisa no hospital. Sozinho, não faço nada. Dá. Não dava essa pressão, né? Nossa, era desesperador ver a coceira. Era, nossa, perdi muitas noites. O Jack, quando começou a atacar na madrugada, ficou nesse desespero? Não, é. Eu já agi rápido. E eu já vi, tipo, em 20 minutinhos já fazendo efeito. Ele já ficando quietinho. Eu ainda pensei assim, nossa, será que eu vou perder minha noite? E ele, 20 minutinhos já deitando e tudo. E no outro dia já não tinha mais nada. Então, foi o agir rápido e agir da forma certa. Olha só. É um agir inconsciente, gente. Então, isso tudo que eu trouxe pra vocês aqui, pra vocês verem que a Marcela, ela não tá ocupando mais o lugar de espectadora que ela tava. Né? Sentar a bunda na cadeira pro outro lado, esperar a orientação. E ela não chegou. Ela tava chegando na fase da auto-medicação. A gente se encontrou na hora mesmo. Exatamente. Foi. Porque ela tava botando a um pezinho na dica. Eu já tinha comprado a medicação. Pra começar. Olha aí. Já via como tinha dado certo. Eu tinha gastado uma nota, né? Não vou gastar de novo pra fazer a mesma coisa. Eu já sei. Já sei resolver. Então, a gente se encontrou assim no limite do ciclo comportamentoso de queiro. Que aí tu fica naquela. Ai, me fala quanto é isso. Ai, me fala onde é que foi isso. Ai, me fala, me fala, me fala, me fala. Não tem um argumento pra botar ali realmente o que faz sentido ou não. Então, esse foi o diferencial dela. Saiu de espectadora pra protagonista. O restante depois todo dentro do método foi uma transformação muito louca. A parcela de outubro do ano passado não é mesmo a parcela de janeiro de 2023. São muitos conceitos. Sem contar com as terapias que a gente faz no método, galera. Ele faz frequência? Frequência? Cromo? O que eu usei muito frequência? Porque era uma coisa bem milagrosa também pra mim. Pra acalmar, pra evitar a coceira. A frequência me salvava. E nos banhos, o que eu fazia? Eu já ligava a frequência no banheiro, no meu celular. E deixava o banho todo na frequência. Às vezes ele deitava. Eu dando banho, ele deitava. Deitava. E o oeste pra tomar banho, né? Ele deitava e quase dormia. Porque eu tinha que deixar o shampoo um tempo no corpo. E ele deitava e quase dormia. Aí eu enxaguava. Ele tomava banho tranquilamente. Ele usava muito frequência durante o banho. E também na hora de secar, eu também colocava a frequência. Colocava mais alto por causa do secador, né? Do soprador. Do soprador. E aí ele adiantava também. E depois do banho, eu colocava ainda. Porque como parecia que ele tava um pouco cansado, eu colocava. E ele dormia muito. Isso era muito bom. Porque aí eu passava todos os... Isso. E aí ele dormia. Ficava dormindo com a frequência. E a cromoterapia eu usava muito à noite. Na hora de dormir. Eu usava também muito. Mas a frequência também foi bem milagrosa pra mim. Principalmente pra essa questão de ficar... Pois é. É isso que eu ia complementar. O estilo mexeu muito, né? A gente acaba ficando muito estressado, ansioso com as crises. E o doutor, ele vem pesado. A gente vem pesado. Vem com o coração carregado. Então a prática da mente, na fria de ela, é uma coisa que trata o animal. Exato. E não tem como ser diferente. Se o doutor, ele não for tratado, o animal absorve de novo. Reabsorve de novo. A mesma emoção. Tá tranquila, né? Se não, a gente acaba passando pra eles e vai ficando tudo pior. Quando a gente vai ficando nervosa, aquilo ali vai passando pra eles e tudo piora. Tudo piora. Por falar em passar, eu quero te perguntar a clássica. Porque você é sempre engraçada. Tu já encostou em algum cachorro perto de ti e falou... A menina da pesquisa tava hidratada. Que pele é essa? Me conta, gente. A minha irmã encontrou com... Com uma pessoa... Caminhando na rua. E o cara tinha dois uestes. E o cu... Era muito alérgico. Tava muito ferida no corpo. A minha irmã até me mandou foto. Aí a irmã foi e passou o meu telefone pra ele. Falou assim... Olha, minha irmã tratou o oeste dela todo com produto natural. Então, você entra em contato com ela. Você sabe como que é. E aí ela me mandou mensagem. Olha, eu falei com ele. Telefone. Pra ele se ligar e te perguntar. Eu quase mordi. Eu falei... A Tatiana não faz. Mas, às vezes, eu... Teve uma vez também que eu encontrei com um cachorrinho de um amigo na rua. E eu vi que ele tava com alergia. E eu comentei sobre a hidratação. Nossa, seu cachorro tá com a pele muito seca. Precisa muito hidratar. Aí ele olhou assustado assim. Hidratar? Eu falei... É. Precisa hidratar. Isso daí é fato. Dá pra ver na pele dele. Ele falou... Ah, tá. Vou dar uma olhada. Dar uma pesquisada nisso. E vou... Vou ver. Como que... Eu falei... Porque agora a gente já sabe, né? A pele e tudo. O que que tá precisando. Já é algo mais prático, né? Então... E é difícil a gente não ver o mundo que tem, nem que seja um negocinho, tem alguma coisa pra tu reverter. Uma patinha com o pelo laranja. Uma lágrima que tá mais umedecida. Uma orelha que tá ficando escurecida, né? Então, é difícil não perceber. Gente, isso aí que eu tô perguntando, eu pergunto pra todos os tutores e é um fato, né? Eu falo que é engraçado porque é engraçado. A gente começa a assumir esse comportamento de protagonista a todo momento. Porque agora tu tem o poder da informação nas mãos. O jogo virou, né? Agora a história é outra. E com a tua Vete, Marcela, tu já achou um Vete do coração? A minha Vete, ela inclusive... Quando eu falei que eu ia fazer o tratamento oral dele, ela comentou comigo. Falou, Marcela, às vezes você dá uma pesquisada em algumas coisas naturais. Ela até comentou, falou, vai atrapalhar muito o estômago dele. Não vai ser bom e tudo. Eu falei, nossa, meu Deus. Ela falou, tem uma menina aqui que traz o cachorrinho dela pra tomar banho. Ela só usa coisas naturais e tudo. Ela traz o shampoo. O shampoo dela é manipulado. Aí, eu... Essa Vete, eu gosto dela porque ela não tem aquele preconceito assim. Ah, isso daí não vai funcionar. Isso daí não adianta. Então... A gente reprime, né? A gente apoia. Ela realmente, assim, me apoia. No que... Ela, às vezes, por exemplo... Ah, vou dar vacina. Você acha que eu dou... Ela não sai... Ah, vou dar a vacina e uma de pirona. Já de uma vez pra não doer. Não, ela me pergunta. E eu falo, não, não tem necessidade. Entendeu? Então, eu... Essa Vete, ela é top. Gente, tem uma Valéria que tá perguntando aí que não tá entendendo nada. Eu tô conversando aqui com a Marcela, ela é doutora do Bud. E ela é uma aluna do programa de treinamento Viva Bem Pet. E eu convidei ela aqui pra contar pra vocês um pouco sobre a jornada dela. Então, pra quem tá entrando no meio da live, realmente tá pegando várias histórias cortadas. Porque a gente tá batendo um papo aqui sobre a vida. A vida de um alérgico, que é isso. É cheio de histórias. Então, agora, a gente tá falando sobre a Vete do Coração. O que é que é o Vete do Coração? Não é porque o médico tá aí que você se formou em veterinário. Não é isso. Você agora sabe lidar com o seu animal. Só que você sabe lidar com mais conhecimento do que o veterinário. Por quê? O quadro é personalizado, ele é individual. Então, a Marcela, ela tem mais conhecimento sobre o Bud do que a veterinária que me beia. A cada 30, a cada 60, 70, 90 dias. Então, agora, o jogo virou é o seguinte. A Marcela chega lá e fala, ele tá assim. A gente veio vacinar, mas eu já preparei o sistema imunológico dele. A gente veio fazer um exame de fezes, porque talvez ele esteja parasitado, porque as fezes estão assim. Então, ela tem uma postura, uma conduta de autonomia. Então, esse é o alinhamento do tutor classe A. Ele é um tutor seguro, ele é um tutor que ele tem noção do que ele tá fazendo em todos os aspectos dos seis pilares, da tríade, que são ferramentas do método Viva Bem Pede, que vocês não vão encontrar em conto nenhum. Tá? Então, pra quem não tava entendendo, é disso que a gente tá falando, galera. Bom, Marcela, pra terminar, meu amor, esse papo incrível, assim, esclarecedor pra mim, eu quero que tu deixe um recado pra pessoas que estavam como você lá em outubro. O que você diria pra Marcela lá de outubro e pra esses tutores que estão aqui um pouco alvoroçados e perdidos? Na verdade, quando eu comecei o tratamento, eu tava muito desesperada, porque eu ficava sem dormir e o bando se coçava muito e eu não sabia o que fazer. Então, assim, quando eu comecei o método Viva Bem Pede, eu percebi, assim, nos meus estudos na plataforma, eu percebi que é necessário uma persistência. Precisa ter uma paciência e persistência. Acho que são as palavras mais importantes, assim, que eu tirei do método Viva Bem Pede. E, assim, contar com a ajuda das monitoras, porque as monitoras me salvaram. Elas me ajudavam até como se fosse uma terapia comigo mesmo. As pessoas eram... É, bem, sabe. Era uma terapia, não desiste. Eu falei com elas, tinha dia que eu acordava e falava assim, meninas, bom dia. Eu cheguei essa noite a noite inteira. Aí elas me ajudavam. Então, o que eu vejo é a persistência e a paciência. Porque tem solução, você dá um estilo de vida saudável para o seu pet, tem solução. E, como eu disse, eu trabalho o dia todo de home office. O tempo que eu tinha para ir no supermercado, fazer alguma coisa, eu tratava. Eu tratava de alguma forma. E, assim, às vezes eu ia, varava madrugada, fazendo chá, fazendo coisas para o outro dia. E isso daí compensou. Compensou para mim. Eu ver a melhora, eu ver a cura dele. E eu ter esse controle, saber hoje a inspeção diária, né? Que você tanto fala. Essa inspeção diária e você olhar e saber que isso daqui é uma feridinha, inflamação, infecção, apenas está surgindo, está começando. Isso daí, para mim, foi essencial, sabe? De aprendizado. E saber hoje ter esse controle. Igual eu tive com o Jack, né? Uma situação inusitada, assim. E foi uma situação que eu nunca tive com o Bud. Então, eu já logo chatei, já pensei, ah, vou colocar um anti-inflamatório e tudo. E no outro dia eu tive mais problemas, sabe? Foi. Então, o que eu falo contra todo mundo é paciente e persistente. Porque dá certo. Show de bola. Show de bola, pronto, galera. Não é melzinho na chupeta, né? Processo. Tudo que é novidade, galera. Tudo que é novidade, porque quando a gente está zerado em qualquer coisa, bate. Mas é só seguir o passo a passo. E não para. Não para. Vai, vai, vai. A Marcela deu a surtada dela porque ela teve um ano de muita intensidade. Os sintomas do Bud já vieram muito agressivos. Vocês viram as fotos que mostram? Aquela pior de mente purulente horrível na varite inteira. É de desesperar qualquer um. Então, independente do quadro, eu já trouxe quatro... Não sei se tu lembra da Úrsula com Simba. Que terrível aquele quadro. Então, assim, é de surtar? É. Mas é a capacidade de respirar, não pirar e voltar. Porque faz o passo a passo, disciplina, todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, quando tu pisca, aconteceu. E, ó, quem foi que fez? E aí, olha para trás e, pô, já sei fazer isso. Olha quando você... Não, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer isso. E se eu não souber... Né, Marcela? Já sabe que tu pode aprender. Eu não vou aproximar aquele. Exatamente. Nós, eu sou muito grata. Muito grata por todos os conhecimentos. Porque hoje eu consigo controlar muita coisa, assim, que... Que talvez esteja até fora do que o Bud já teve. Né? Otite. Por exemplo, eu nunca tive problema de otite. Hoje eu sei controlar uma otite se ele tiver. Olha aí. Muito louco isso, né, gente? Então, é uma das coisas que eu falo. Eu estava até repetindo isso hoje, mas eu sou de uma outra aluna. Revisar o curso é... Nesses 12 meses que vocês têm acesso, galera, nem sempre vocês vão estar com... Esse sintoma X ali. Mas quando esse sintoma Riel lá na frente, porque não tem cura, tem controle, vocês vão poder lidar com essa informação, revisando o mesmo conteúdo. Então, está tudo lá. Né? Os 12 meses é pra quê? Pra que vocês possam lidar com todo tipo de sintoma que aparece nesse percurso. E durante um ano, conhece teu cachorro de ficar barrado, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Não tem dessa, não. Mas é isso. Muito obrigada, dona Marcela. Marcela, você trouxe uma história de muita inspiração pra gente. E você realmente é muito persistente, minha amiga. Muito persistente. Marcela não perdia uma aula ao vivo, gente. Podia ser na hora do almoço, ela estava lá. Mas está aí, ó. Não foi à toa. Só resultados maravilhosos. Conquistos ágeis, né? Obrigada, Marcela, por ter tirado o teu tempo pra tá aqui. Falar um pouco por esses tutores. Obrigada, pessoal. Um beijo. Um beijo. Galera, esse foi o nosso papo com o futuro, o primeiro episódio dessa semana. Vamos ter outros tutores. E hoje a gente trouxe de uma tutora, tutora de oeste, né? A Marcela, ela estava aqui pela primeira fase do nada. Então, ela estava trocando de veterinário. Estava começando a caminhar e ir pra começar a fazer as coisas na dica, né? Sozinha. Então, a gente se conheceu mais a vida nessa fase. E de lá pra cá, ela colocou todas as ferramentas que eu ofereci do método. Passo a passo. Onde ela trouxe o quê pra vocês? Qual foi a mensagem final? Paciência. Paciência. E persistência. Não pare. Ah, a televisão vai viver. Demora por cada casa no caso. Não posso te precisar. Mas tá aí, ó. O resultado é o quinta dias. Casos horríveis todas as semanas. Trinta, sessenta dias. Então, isso vai depender do quê? Do tipo de disciplina que você tem. Marcela tem milhares de afazeres, como várias outras pessoas. Mas todo mundo tem as 20 e 24 horas, galera. Todo mundo tem as 20 e 24 horas. Quem tem que saber organizar é você. E eu vou te ensinar, dentro do programa, organizar isso. A entender as prioridades. A entender que se você não tiver essa hidratação agora, na semana que vem, você vai dar uma lesão feia. Que vai sangrar. Que se você não tratar essa lesão, ela vai infeccionar. E eu vou te ensinar a recuperar. Eu vou te ensinar a prevenir que isso aconteça novamente. Então, o processo, ele não vai depender de um produto. O processo não vai depender de uma receita maravilhosa mágica. O processo, ele não depende de uma única situação. Eu falei aqui do sistema DTI. Eu falei aqui de fórmula do controle. Eu falei aqui de Cristo do Animal Oeste. A Marcela citou e eu posso falar os textuais. Quatro ferramentos. A gente tem o GPS do Animal Oeste. Que a gente tem a fase de manutenção. Então, tem seis coisas. Para você se ligar. Para você controlar o seu animal. E não só. Alergia não tem cura. Tem controle. Se você não souber a unidade, tira a crise do seu animal. Você não vai conseguir prevenir. Ah, Thais, mas eu fiz um monte de exame. Não precisa fazer exame nenhum. O GPS do Alergia foi desenhado para você fazer diagnóstico sem exame nenhum. Baseado em expressão e observação em casa. Ou seja, gente. O método foi desenhado para você resolver tudo. Sozinho. O que ninguém resolveu até agora. O pode ter trocado milhares de veterinário. Pode ter feito milhares de exames. Pode ter tentado de tudo na sua cabeça. Mas você não fez o que você precisava fazer. Porque se você fizesse, você está com os meus resultados que estão tendo para dentro aqui. Se o teu pet é alérgico, se tu suspeita que ele é alérgico, é aqui. Thais, eu não suspeito, mas ele tem sintoma repetitivo bem logo. Provavelmente é. Se não é, o método pode te ajudar com qualquer tipo de pereba aí na vida. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Olha, a Marcela falou. Vale a pena, pessoal. Vale cada centavo. E com essa eu termino aqui.